Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 14 de março de 2023. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Hoje a gente vai entrevistar a Ness, que transformou uma brincadeira na sua principal profissão hoje, inclusive trabalhando na estreia. Ela estreou já no Major de Counter-Strike. Vou falar um pouquinho da Vanessa Pacico, que é a Ness. Ela está nas redes sociais como apresentadora, narradora, comentarista de esportes de Counter-Strike, Global Offensive, Valorant e Free Fire. É estudante de comunicação e marketing, mas a formação dela é anterior, inclusive, aos games, gente. Ela é formada em engenharia química, com pós-ingestão de projetos. Nasceu no Rio de Janeiro e almeja se estabilizar no cenário competitivo de jogos de tiro em primeira pessoa, seja narrando ou apresentando e com streams de suas apresentações descontraídas. Em 2021, ela fez a estreia no Major do CS, depois de ter firmado uma parceria com a Red Button, visando crescer profissionalmente nas redes sociais. Ela quer melhorar a qualidade dos seus conteúdos e eu tenho o prazer de entrevistá-la hoje conosco aqui nessa série de entrevistas de esportes que a gente tem feito aqui no canal. Tudo bem, Ness? Seja bem-vinda aqui ao News Games. Tudo bom? Como é que você está? Estou bem. E aí, como é que você está? Como é que está todo mundo que está acompanhando? Um grande prazer estar aqui. Espero que a gente consiga bater um papo bem legal hoje. Eu que agradeço a sua presença. Todo mundo vai poder acompanhar, sim. E uma coisa que eu queria que você explicasse. Como é que foi um pouco? Isso é uma curiosidade que eu tenho. É muito legal quando a gente vê isso no cenário de esportes. Ter uma formação de engenharia química, gestão de projetos e agora você está indo para a comunicação. Você tira conhecimentos dessas outras áreas que não são diretamente ligadas com games? Olha, vou ser super sincera. Pode falar que não, não tem problema. Não muito, não muito. A parte de gestão de projetos realmente me ajudou bastante no que eu faço. Porque em vários momentos eu tive que trabalhar com gerenciamento de conteúdo. Isso tudo a gente realmente aproveita muito. A engenharia química, por outro lado, eu acho que eu tive muito mais enriquecimento em termos de crescimento pessoal, em termos de adquirir novas competências e novas skills do que de fato usar a engenharia. Hoje em dia eu não uso a engenharia na minha vida. Você sente de uma certa forma que... Qual que é a sensação um pouco? Você perdeu tempo ou você adquiriu conhecimentos para você nessa transição de carreira? Não, foi um conhecimento que eu precisava ter. Eu acredito que se eu não tivesse feito a engenharia, existiria uma possibilidade muito grande de eu chegar nessa altura da minha vida e pensar, nossa, mas e se eu tivesse feito? E se eu buscar fazer agora um... Tipo, você tentou, aí faz a correção de volta. Agora eu sei. Eu tenho certeza agora que minha praia não é engenharia e que realmente em termos profissionais acabou não me agregando como eu gostaria. E essa mudança de carreira se deu de uma maneira mais acentuada em 2019, né? Você começou a fazer streams na Twitch. Ness, como é que foram um pouco esses primeiros passos, assim? Conta pra gente. Era difícil fazer stream com menos audiência do que você tem hoje? Como é que foi um pouco fazer pelo computador? Você teve ajuda? Teve amigos que te auxiliaram a entrar nesse cenário? Como é que foi um pouco isso? Eu tive muita ajuda. Tive realmente gente me pegando pela mão, me mostrando lá o meu primeiro contato com o OBS, falando, olha só, você vai apertar aqui, ó. O que você tem que colocar aqui? Eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Eu não era uma pessoa ligada em computador. Eu não era nem uma pessoa ligada em games. Veio, de repente, na minha vida, assim, caiu Counter Strike no meu colo. Eu me apaixonei e resolvi começar a streamar em 2019, quando eu tive meu primeiro computador real, assim, que dava pra fazer uma live ou jogar um jogo. Antes disso eu tinha notebook, nada que carregava jogo, não. Então, foi, assim, um susto gigante. Se eu não tivesse tido essa ajuda no comecinho, não sei. Podia ter sido tudo muito diferente, sabe? Tive vários amigos que me ajudaram muito, mas eu sempre tive muito incentivo desses meus amigos pra, tipo, sempre que eu fazia live, o pessoal tava lá, colaborava, chegava, chegava no chat, falava, oi, Inés, tudo bem? Você não está sozinha, tô aqui com você. Então, eu tive muito, muito esse apoio. Nunca me senti muito sozinha nessa estrada, não. Quem mais te apoiava nesse cenário? Logo no começo? E quem te apoia ainda hoje? Eu tenho muita gente hoje em dia que me apoia. Dentro da minha família, a minha irmã sempre me apoiou muito, me ajudou demais. E um amigo meu muito, muito querido também, que é o Guilherme. Ele, desde o comecinho, desde que... Ele me ajudou, inclusive, a comprar meu primeiro computador, porque não tinha limite no cartão de crédito, então ele passou no cartão de crédito dele. Daí eu fui pagando em parcelas ao longo de muitos e muitos meses pra conseguir. Inclusive, todo esse lance de live, ele que me ajudou a fazer, me prestou webcam, foi, assim, um salvador pra todo esse caminho. Mas, hoje em dia, eu tenho muito apoio de vários amigos meus, muito apoio do meu namorado, Henrique, e também da minha irmã e do meu cunhado. Henrique, inclusive, que está no chat. Será que é ele? Ele mesmo. Por que jogos de tiro, né? Se considerando, principalmente, que isso é um dado do mercado mesmo. São jogos, normalmente, voltados mais pra público masculino. Eu imagino que também que as pessoas que assistem as suas transmissões também são homens. Você sentia mais familiaridade com isso? Você já tinha jogado esses jogos antes de ligar a Twitch e começar a transmitir? Então, eu... Na verdade, o CS meio que foi a minha única opção, assim, quando eu comecei. Porque eu... Quando eu tinha uns 11 anos, a gente estava naquela época de lan house, assim, os amigos me levaram na lan house pra jogar. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Pra mim, jogar CS era ficar escondida do lado da caixa d'água no CS Rio. E pra mim, era aquilo. Então, eu fui uma, duas, três vezes com eles na lan house e esqueci do jogo completamente. Até que eu lembrei muito tempo depois que existia, porque uma amiga me lembrou. Comecei a assistir, porque eu nem sabia que existia cenário competitivo. E aí, por causa do CS, é que eu quis realmente comprar um computador. Então, quando eu fui streamar, eu já tinha o intuito de streamar CS. Tinha que ser CS. Ah, mas você quer jogar não? Não quero jogar outra coisa, quer jogar CS. Eu fui completamente, assim, mono-jogo, sabe? Hoje é o dia que eu abro um pouco as portas pra outros games, trabalho, inclusive, com outros jogos. Mas quando eu comecei, só tinha um jogo na minha vida. E era o CS. Interessante. É... 2019, a Twitch estava começando a bombar como plataforma pra transmissão de games. games. A galera fazia subs, bombavam os canais lá. O pessoal conseguia tirar seu dinheirinho antes que a Amazon fizesse a revisão. E aí, ferrou pra todo mundo. É... Mas aí veio a pandemia. E aí, a pandemia traz uma coisa pras transmissões, que assim, não é só que era uma profissão que você tinha escolhido. De uma certa forma, virou uma necessidade e você estava isolada em casa. Como é que foi um pouco essa transição? Tipo, você enfrentou duas mudanças grandes, né? Que é mudar de carreira pra entrar no setor de games e ainda ter que lidar com as adaptações de estar isolada em casa, né? Pois é, a pandemia foi um divisor de águas pra mim, porque antes da pandemia eu não era streamer profissional. Eu fazia lives ocasionalmente, por diversão, sem intuito comercial. Eu acho que se eu tinha ganhado, sei lá, cinco subs na minha vida antes da pandemia foi muito, sabe? Mas era o intuito total de eu ter um contato ali com pessoas novas, de eu conseguir evoluir o meu jogo. Eu fazia transmissão de narração, né? Totalmente amadora pela Twitch, mas eu não tinha intuito naquela época de mudar de profissão. Só que na pandemia eu acabei perdendo meu emprego e por conta disso, todo mundo, né? Tipo, muita gente perdeu o ramo que trabalhava, então acabou que eu tive que me reinventar. E era algo que eu tava gostando muito de fazer. Então eu pensei, bom, agora que eu tô em casa, eu vou aproveitar esse tempo pra realmente focar nesse negócio que eu tô gostando de fazer, que era transmitir jogo e narrar principalmente os jogos. E eu acabei emendando muito rápido aí numa... em um canal que era MissClickTV, um canal que existia na época. Fui chamada pra trabalhar pra eles. Tinha uma carga horária, assim, brutal. Tinha dias de eu fazer 12, 14 horas narrando. Mas eu realmente queria me dedicar e eu tava com um tempo pra aquilo, então eu caí dentro. E a partir daí eu comecei a ser convidada pra... pra alguns trabalhos externos e conseguir já me estabilizar, por assim dizer, no cenário. E acho que falhou. Falhou não, é que eu me mutei. É, vi isso aqui. Eu paro de falar, eu já me muto, assim, já sou meio imperativo aqui nas lives. Mas o... realmente você... você se profissionalizou na pandemia e... e colocou, na verdade, na prática tudo aquilo que você realmente queria fazer nesse cenário. Como é que foi lidar com a formação do público nesse contexto? As pessoas te contavam muitas histórias de como as lives delas ajudavam em momentos mais difíceis? Como é que você se comunicava com o público nesse contexto? É, no sentido de... É, de dar força... É, de dar força pras pessoas, eles te contavam histórias, você se envolvia com as pessoas que assistiam o seu trabalho. Como é que funcionava um pouco isso? No começo, eu meio que só fazia live pros meus amigos. Então não tinha muito isso, não. Pessoal... Não tinha pretensões, né? Não era tipo... Você vai apresentar o major do UCS, não passava na sua cabeça. Nossa, jamais, jamais, jamais. Jamais passou pela minha cabeça que eu chegaria onde eu cheguei. Nunca, nunca, nunca. Eu realmente achava que ia ser um negócio que eu faria por um tempinho. E se eu fosse muito longe, o meu sonho maior era um dia narrar na Gamers Club. E era, nossa, um dia, quem sabe eu narra um jogo lá. É, era a minha maior pretensão, assim. Mas eu não conseguia me imaginar realmente chegando nesse ponto. Então eu acabava que a minha live, até hoje em dia... Hoje que eu tô conseguindo ter uma frequência de live. Mas era algo que eu acabava deixando muito de lado. Então eu não conseguia cativar um público. Eu não conseguia ter, assim, uma comunidade. Eu demorei muito pra conseguir construir. Eu acho que eu comecei a construir minha comunidade realmente na live. Coisa de ano passado pra cá. Do tipo, de você realmente ter uma periodicidade. De você encarar isso como uma profissão. Foi, inclusive, o que coincidiu também com a sua parceria com a Red Button, né? Que aí você já passa a ter uma professoria. Exato. Mas toda essa parte da Red Button, sempre, tipo... Meu foco sempre foi narração. Meu foco não era live. Então eu era muito, tipo... Cara, eu não tenho tempo pra fazer live porque eu estou ocupada fazendo narração, criando conteúdo pra narração, totalmente voltada pra isso. Do ano passado pra cá, é que eu percebi que, olha, eu acho que essas duas coisas tem que andar de mãos dadas. Eu não posso ser uma narradora que vai aparecer uma vez a cada duas semanas em um campeonato. Então, pessoal, não vai conseguir criar um vínculo comigo. Eu vou até te confessar que eu não gostava de fazer live. Eu não gostava. Eu me sentia... Porque eu jogo muito mal. Eu me sentia muito julgada. Clube. Clube dos noob nos games. Vamos lá. Eu me sentia super julgada. Antigamente eu tinha vergonha. Hoje eu boto no Very Easy. Dane-se. Se alguém entrar me xingando, eu não estou nem aí. Eu não quero morrer, pô. Tá certo. Pois é. Eu me sentia... Aí acabava que eu me sentia, tipo, muito burra, sabe? Como o pessoal chegava ali e falava... Nossa. Alguém que eu não conhecia, sabe? Nossa, cara. Poxa, não está legal isso aí. E eu me sentia um lixo. Então, eu não gostava. Eu me sentia muito pressionada. Coisa assim de The Sims, por exemplo. Vou jogar The Sims em live. Tinha gente que chegava criticando. Eu ficava arrasada com aquilo. Hoje em dia, eu já consegui construir uma nova mentalidade pra isso, sabe? Não é nem League of Legends, é The Sims, cara. Eu estou relaxando aqui. Chegou uma vez um cara na minha live. Eu estava jogando The Sims. Ele chegou. Falou, pô, tu não sabe colocar uma lâmpada? Ilumina essa casa direito. Nunca vi. E saiu. E eu fiquei assim... Poxa. E pior é que eu não sabia mesmo. Eu nem sabia que dava pra colocar a lâmpada no The Sims novo, né? Porque eu era... Eu jogava muito antigo. É aquela coisa, né? O cara quer dar aula, tudo bem. Assim, amigo, a gente agradece. Ajuda, obrigado aqui. Mas educação, né? Assim, você não entra... Imagina, tira a internet do caminho. Se o cara faz isso pessoalmente, ele dá um esporro na sua casa e sai correndo com o papel nexo. Imagina, o cara chega aqui na minha casa, toca a campainha e fala, pô, essas roupas penduradas no varal, não vai tirar não? Cara, tem que ir lá. Colocar essa roupa de volta em casa, ele vai embora. O pessoal não faz isso, sabe? Realmente fica uma... Uma realidade muito diferente, meio distópica, sabe? Quando a gente tem essa barreira da internet. O pessoal acredita que está tudo no anonimato, tudo tranquilo, tudo liberado. E não é bem assim. A gente tem que ter um trato com as pessoas. Não estou nem falando da parte do respeito. Que isso é o mínimo, isso deveria ser o mínimo. Estou falando da parte do trato social, de, pô, seja legal com a pessoa, não custa nada, sabe? Não precisa ser... Não precisa ser grossa. Ela não fez nada para você, né, fulano? Começa por aí, né? É um negócio bem assim. E eu estava vendo as suas redes sociais, achei muito legal alguns postos que você fez com a Babi Micheleto, estava vendo ali você interagindo. Como é que você sente um pouco da representatividade de mulheres no cenário? Como é que você vê diferença desde quando você resolveu encarar a área? Eu não falo só de live, eu falo também da própria narração que você falou que já... Os eventos você narra já faz mais tempo. Você sente que as meninas estão se impondo mais, tendo mais vagas interessantes e oportunidades bacanas para as mulheres se inserirem no cenário? Ou o desafio ainda é muito grande? Lembrando que esse é o mês Internacional das Mulheres, teve o Dia Internacional das Mulheres. Estamos fazendo lives só com mulheres por culpa da Sabrina, que a Sabrina aqui é a minha má influência, que já mandou pergunta aqui para vocês. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que está o cenário para vocês? No começo, era tudo muito complicado, porque existia uma... uma barreirinha de mulher tem que fazer jogo feminino. Ah, você é mulher? Vou ver se eu tenho uma vaga e um campo feminino para você fazer. Isso era muito, muito óbvio. E vou até te dizer que quando eu comecei, antes de eu descobrir que a Babi existia, a Babi já era narradora, mas eu ainda não conhecia o trabalho dela, eu nunca tinha imaginado uma mulher naquela função. Porque você assistia futebol na TV, por exemplo, você não via uma narradora, você não via uma comentarista, você via um monte de cara fazendo aquilo. E era o normal. Quando eu descobri a Babi, eu fiquei alucinada. Eu, gente, olha, uma mulher fazendo isso, isso é extremamente, tipo, diferente, sabe? Mas ela estava um pouco ainda retida naquele negócio de fazer cenário feminino. Começou a parecer tanto a mulher boa e arrumar tanta oportunidade incrível, a Babi, inclusive, acho que ela abriu muitas portas para o cenário, tanto ela como a Replace, que é uma comentarista que está há bastante tempo também e foi pioneira em todo esse meio. Elas abriram muitas portas, não só dentro do CS, como em outros jogos. A Babi, ela participou do Looking for a Caster, que era um reality, acho que foi da Sport TV, que ela conseguiu ter a oportunidade de se mostrar como narradora de Rainbow Six, mas cenário misto. Então, aquilo já foi um divisor de águas, agora ela está na Riot, e, poxa, maravilhosa, brilhando muito, e ela não está presa no cenário feminino, muito pelo contrário. Narrou aí campeonatos internacionais, campeonatos mistos, então isso é muito, muito importante. Por quê? Para as meninas que estão chegando, se você tem um cenário feminino, aquele cenário, meio que você tem portas limitadas, porque cenário feminino em muitos dos jogos, hoje em dia no Valorant, no CS, eles estão bem aquecidos, mas em muitos jogos, você tem um cenário feminino que ainda é um pouco restrito. Então, você sabe que o calendário vai estar meio cheio, se já tem muitas meninas fazendo, meio que não vai ter espaço para você. Eu acredito que isso, que só um tempo atrás, era um fator de desânimo. Eu sei que foi para mim, quando eu comecei. Porque eu pensava, gente, eu nunca vou competir com a Babi, e não vai ter espaço para duas narradoras mulheres, sabe? Então, eu lembro que eu ficava um pouco desanimada, assim. A Babi foi uma das pessoas, inclusive, que me incentivou a minha vida. Antes de desanimar mesmo, porque olha só a coisa, para você ver como o mercado é profundamente machista. Tem uma mulher lá, foda, abrindo as portas para a mulherada se inserir, para conseguir emprego. E aí, o pensamento que fica, porque o mercado é isso mesmo, ele é muito restritivo, e é aquela coisa meritocrática que é meio que de faz de conta, que a gente sabe como é que funcionam as coisas realmente. E aí, você se sente competindo com uma pessoa que, na verdade, estava te ajudando. É, exato. É muito louco isso, né? É, exato. Eu não me sentia exatamente competindo com ela. Eu só pensava, tipo, se um dia eu tiver... Não, não, eu sei que você não se sentia, mas o mercado, ele impõe isso, né? Com certeza. Isso, com certeza. Porque existiam limitações claras, assim. De, não, não, a gente já tem uma narradora, muito obrigada. Não precisamos de duas mulheres, sabe? Era meio que isso. Hoje em dia, eu acho que isso está completamente defasado. É muito mais tranquilo para a entrada de novas mulheres. Inclusive, a gente teve um evento internacional que foi sediado na Gamers Club, que tinham várias duplas femininas narrando um campeonato misto. Várias duplas femininas. Tinha mais narradora mulher do que narradora homem. E isso foi super legal. E mostra bastante como que esse cenário está hoje. Então, eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de entrada. Isso tudo vem de lá de trás. Porque foi muito trabalho que elas trilharam para conseguir chegar aqui. Eu já peguei o bonde andando. Eu gosto de pensar que eu ajudei a abrir essas portas. Gosto de pensar que eu incentivei e inspirei meninas a chegarem nessa parte de casting, no mundo de lives. Mas eu sei que esse caminho começou a ser trilhado com muito suor antes de mim. Tem muitos elogios aqui no chat. A galera está entrando aqui em massa. Está bem bacana aqui. Deixa eu ler algumas perguntas do pessoal. O Leonardo Bichner pergunta aqui qual a sensação de narrar eventos presenciais? Cheers, Bichner. Essa é a assinatura padrão dele. Olha, narrar evento presencial é uma coisa muito louca. porque tem duas vertentes. Primeiro que em alguns momentos você não sabe se o pessoal está interagindo com você ou com o jogo. Então você meio que vira uma coisa só. Você não está mais falando e o jogo acontecendo. Você está falando com o jogo acontecendo e o público está reagindo a todo aquele conjunto de fatores. Quando você está em casa você está dando voz a um jogo que você também está assistindo e você não sabe como a galera está reagindo. Então você tenta ir na sua vibe. Quando você tem um público como você virou uma coisa tudo virou uma coisa só você tem que reagir ao que o público está fazendo. Então às vezes você está narrando uma jogada e na sua visão nem é uma jogada tão boa mas o público começou a alucinar. Então virou a melhor jogada do mundo. Virou o highlight. O cara não fez nada mas virou o highlight do jogo. Aconteceu isso no campo que eu estava fazendo que na hora para mim não tinha parecido uma jogada tão boa até que acabou sendo uma jogada incrível no final. mas o público começou a reagir muito. E aí é que eu comecei a ir junto fui junto com o público e no final das contas foi um 4K uma marotada maravilhosa que a menina deu mas foi uma experiência assim eu acho muito louco narrar presencialmente eu acho que é a melhor coisa na minha área com certeza. Mais perguntas muitas mulheres inspiradoras aqui com a gente mas vamos chamar o cônjuge aqui o Henrique Yoshimoto mandou 4 superchats 4 chats aqui quando você percebeu que o casting seria um caminho para você e aí ele deu risada fui descoberto kkkk e aí ele mandou para mim um clássico esse esse aqui eu faço padrão aqui que joga mal garoto ele ainda reclamou no final mas responde a primeira coisa mas ele sabe que eu jogo aquele é bonzinho eu percebi que o casting seria um caminho depois que eu entrei na Miss Click antes eu achava que realmente acho que não ia dar certo quando eu comecei a fazer parte da Miss Click TV eu comecei a receber muito elogio comecei a receber convite para fazer campeonato tudo coisa pequena assim iniciante campeonato que não paga essas coisas que eram mais realmente amadoras daí teve um evento que eu fiz dentro da Miss Click na verdade acho que nem foi lá foi em outro canal mas foi um convite por conta deles que também não recebi mas foi foi o meu primeiro grande evento tinham 600 pessoas na live assistindo e eu transmiti times internacionais e eu lembro que no chat o pessoal estava reclamando muito do meu headset muito estava chiado estava com estava com um eco e eu fui ficando assim muito nervosa com aquilo porque eu não conseguia resolver meu headset era muito muito ruim era aquele headset assim de 15 reais sabe no camelô que é o que a gente está começando né claro assim por exemplo esse microfone que eu estou aqui agora foi compreensiando mas assim eu já tive um headset ruim já fiz com voz ambiente é aquela loucura é o começo sem começar de algum lugar e eu lembro que em um dado momento um cara falou assim nossa que droga de narração e todo mundo no chat começou a xingar ele não não o microfone dela é horrível mas a narração é muito boa e foi assim uma chuva de elogios e eu nunca tinha recebido aquele carinho tão grande foi a primeira vez que eu tive um contato mas foi assim muito muito eu não parava de virar elogia depois disso sabe pessoal meio que viu que estava defendeu exato viu que tinha um espaço para elogiar a narração e viram que fez até uma mudança na minha postura porque eu estava ficando meio abatida eu estava meio que perdendo energia por conta daquilo eu não queria gritar porque eu sabia que quando eu gritava o headset estourava enquanto começaram a me elogiar eu fui animando de novo aí o pessoal começou já manda muito amor muito carinho aí eu pensei cara é isso que eu quero fazer aí eu já corri atrás de um headset melhor olha demorou para conseguir um equipamento bom mesmo viu mas ainda já consegui pelo menos começar a fazer alguns campos com um headsetzinho melhor é isso aí marcas ó tem que mandar e para ela ela merece demais equipamento de primeira Sabrina Ferreira mandou como você faz para dar conta de manter a voz a voz boa sendo que você faz tantas horas de narração quantas horas de narração você faz antes de responder essa pergunta depende muito do camp uma MD3 normal que é o padrão assim você fazer uma MD3 de jogo quatro cinco horas ficando para o Lego o que é a MD3 é uma melhor de três dentro dos jogos de FPS você geralmente não faz um jogo único você faz três jogos então são e geralmente é time A contra time B né isso exatamente então você vai ter o tipo o time A vai escolher um mapa um território onde eles vão jogar depois o time B vai escolher o mapa deles e por fim todo mundo veta esse eu não quero esse eu não quero quero esse esse eu não quero esse eu não quero eu quero esse e aí sobra um que são sete o map pool então esse que sobrou vai ser o decisivo caso necessário se o time A ganhar o primeiro e o segundo não precisa da decisão mas se um ganhar um e o outro time ganhar o outro mapa você vai para a decisão e aí dura mais tempo a MD3 que é como a gente chama que é essa melhor de três então o padrão quatro cinco horas quatro horas quatro horas de MD3 mas já aconteceu de eu fazer cinco MD3 num dia esse dia foi louco eu comecei a narrar era sete e meia da manhã eu parei de narrar era meia noite e meia do dia seguinte então tipo loucura loucura aí respondendo a Sabrina maravilhosa linda perguntou como que faz para manter a voz boa a primeira coisa você tem que ter uma noção do quanto você vai poder doar da sua voz de acordo com a carga horária se eu tenho que fazer cinco MD3 num dia eu sei que eu vou ficar o dia inteiro eu não posso desgastar minha voz desde o começo porque por mais que eu faça aquecimento vocal por mais que eu me hidrate por mais que eu faça nebulização que é uma coisa que ajuda muito eu posso acalmar um calo na garganta eu posso ficar com dor eu posso ficar rouca e eu não posso arriscar isso então a primeira coisa é você ter a noção de conseguir manejar o quanto você vai conseguir e o quanto você deve gastar aquela voz outra coisa é você aprender a usar a voz porque muita gente só grita quando está começando a narrar assim vai gritando vai tentando e não é bem o caminho porque quando a gente usa a voz você tem que aprender a usar a projeção que é o uso de todo o espaço da boca você vai puxar o ar do peito e não mais da barriga do diafragma e não da garganta para você realmente conseguir poupar o seu instrumento e fazer ele durar mais tempo eu nunca fiquei rouca narrando mas é muito preparo que eu faço por exemplo não consumo leite não consumo café não consumo nada com nada ácido em dia de narração então é todo um preparo tem que ter horas de sono antes tem que ter um descanso mental muito grande para conseguir e é atividade física porque não tem jeito vai precisar o que você faz de atividade física não é de novo mutado olha eu sou uma velha eu faço hidroginástica tá certo excelente e aqueles exercícios aeróbicos de academia e hidro eu ficam eu e várias senhorinhas na piscina ali fazendo hidro mas é ótimo porque é um exercício que não tem impacto eu tenho problema no joelho e me ajuda muito no fôlego então realmente é muito legal excelente ó Bruna Boruchosas mandou aqui sou tão fã dessa guria pessoal aqui o fã clube está em peso o Adam Stader mandou pra gente qual o seu maior sonho hoje o que você gostaria de fazer além do Major de CS que pelo visto foi um nossa aquilo foi o auge realmente depois que acabou o Major eu lembro que eu olhei e pensei cara eu acho que eu nunca na minha vida vou fazer nada tão legal daqui pra frente só pra trás sabe tipo você chegou no topo da montanha agora você tem que descer e eu não queria e eu fiquei pensando nossa foi uma época muito deprimente hoje em dia meu maior sonho é conseguir viver só de narração porque ainda preciso claro complementar a renda por causa da instabilidade do cenário por exemplo começo de ano tem muito pouco campeonato então é é algo que é mais mais sofrido assim eu quero conseguir viver só disso quero conseguir realizar esse esse sonho mas acho que meu maior sonho atualmente é narrar na gringa qual lugar desculpa qualquer lugar que queiram me levar eu quero conseguir narrar Europa pode ser vamos embora Austrália Singapura tô aberta tudo só quero conseguir realizar esse sonho de narrar na gringa um campeonato internacional fora do Brasil sabe sensacional Carol Santos diz aqui maravilhosa inspiração essa mulher é incrível tem aqui também a Bruna Boruchosas mandou aqui pra gente Pirulito está perguntando você é uma pessoa muito presente no cenário de CSGO como é pra você ser uma das maiores narradoras do cenário o que falta pra você nesse sentido primeiro quero dizer são seus olhos Pirulito um grande beijo maravilhosa eu não sei como é pra mim ser uma das maiores narradoras do cenário não me vejo como uma das maiores não acredito que não sei não sei eu não consigo pensar nesse lado eu consigo pensar muito no que falta segunda parte da pergunta eu consigo responder com tranquilidade eu acho que que falta ainda eu acredito que falta muito pra eu chegar onde eu quero chegar eu quero chegar num ponto eu sei que ninguém é perfeito eu sei que todo mundo sempre está sujeito a críticas mas eu quero muito chegar num ponto onde a minha presença nos eventos seja incontestável cara não a gente tem que chamar a Ness porque a Ness é melhor e eu sei que eu estou longe disso você acha que você ainda é muito contestada não contestada mas eu acho que se eu não estou fazendo um evento hoje em dia é porque tem alguém mais qualificado pra aquele evento do que eu e eu acho isso super tranquilo isso é super aceitável eu gostaria de estar no ponto onde eu seja avisada pra grande maior pra maior parte dos eventos porque o meu trabalho é muito bom e o meu trabalho fala por si eu gostaria de chegar nesse ponto acho que pra mim seria a definição de agora eu cheguei onde eu quero chegar eu sou referência sabe sim eu não sei se a minha internet está falhando um pouco pra você você está me ouvindo bem ainda estou deu uma falhadinha mas ele deu uma oscilada aqui mas você acha que essa coisa de você ser mais incontestável você acha que é uma ambição sua você quer melhorar o seu trabalho a esse ponto ou você acha que é uma deficiência do mercado também em reconhecer melhor as mulheres isso também tem eu já fui negada em trabalhos porque queriam vozes masculinas já fui negada em trabalhos porque falaram falaram não não a gente já tem uma mulher isso acontece realmente acontece já aconteceu comigo eu espero que diminua cada vez maior e cada vez mais essa frequência desses casos mas eu sei que acontece mas eu não acho hoje em dia que não é a primeira coisa que eu penso eu acho que não me chamaram porque eu sou mulher a primeira coisa que eu penso é não me chamaram porque eu não era a melhor opção para esse trabalho porque nem todo o trabalho é a nossa cara não tem jeito às vezes você quer uma uma vibe mais energética para um campeonato ou você quer uma vibe mais bem humorada para um campeonato então você procura claro uma pessoa que esteja adequada aquelas características e eu não posso ser tudo o tempo todo nem quero eu gosto do meu estilo de trabalho mas em termos de qualidade eu quero chegar em um nível onde a minha qualidade seja inquestionável mas eu não estou falando da percepção do mercado quanto a minha qualidade estou falando realmente da minha percepção quanto a minha qualidade você acha que tem muito o que melhorar sim mas eu sempre acho eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo eu sou uma pessoa que antes de eu entrar aqui eu estava estudando estou estudando na nação estou com um word aberto aqui do lado cheio de anotação porque é o que eu faço eu não tenho tempo livre que eu estou moscando o tempo livre que eu estou moscando ou eu estou pensando em trabalho ou eu estou estudando ou estou trabalhando sabe é meio loucura mas eu sou eu sempre fui assim eu me cobro muito você não se sente muito workaholic? sim total inclusive uma das coisas que eu faço quando eu estou na academia é eu não posso pensar em trabalho então eu fico lá você tem que se desligar do telefone quando eu começo a pensar em trabalho eu falo não, não pode focar no exercício aí fica lá exercitando mas é desesperador eu fico às vezes assim meio apavorada por o quanto que eu penso o quanto que eu vivo meu trabalho realmente é uma intensidade assim gigante e eu sei que não é uma coisa saudável você faz terapia? posso o terapeuta já deve ter ouvido boas histórias sobre isso já coitada ela tem ela tenta ela tenta ela fala Vanessa você não é o seu trabalho eu penso mas eu quero eu vou falar uma coisa pra você não sou do meio de narração nem de streaming mas eu sou jornalista e trabalho fazendo transmissão ao vivo você não é seu trabalho eu estou aqui a Rádio Geek é uma iniciativa minha não estou nem submetido a nenhum chefe mas eu entro aqui a gente tem que gravar porque é terça-feira tem o horário da entrevista e é isso eu não vou ficar pirando não porque isso cobra bastante na frente Daniel Martins mandou pra gente Nessa é notável dentro dos notáveis o jeito que ela conduz uma narração é diferente vira um outro game isso acontece? as pessoas que acompanham o seu trabalho elas acham que você modifica ali um pouco da experiência do CS? olha ele que está falando viu eu não sei eu espero que sim é o meu objetivo eu não quero fazer o trabalho da mesma forma como uma outra pessoa já faz porque se alguém faz dessa forma então pra que precisa de mim? eu gosto de fazer algo eu dou um toque tento dar um toque diferente no começo meu toque sempre foi muito humorístico eu inclusive tenho reparado que eu estou perdendo um pouco esse meu toque de humor esse meu toque de leveza justamente porque como eu estou muito focada em melhorar minha qualidade eu acho que eu estou deixando isso tomar muito conta é algo que eu estou inclusive minhas anotações são bem sobre isso eu estou tentando voltar um pouco pra essa minha minha raiz eu sempre sempre gostei de fazer um trabalho muito leve e muito tipo eu trago emoção mas eu vou trazer também piadinha trocadilho vou trazer uma experiência pra galera que está acompanhando não é só o jogo que o pessoal está assistindo eu quero trazer uma experiência diferente eu quero que o pessoal depois saia dali melhor do que entrou não saia só estressado porque o jogo foi estressante pode sair estressado porque o jogo foi estressante mas eu quero que você saia feliz porque teve jogada boa ou emocionado porque teve jogada tensa e rindo porque sei lá porque eu sou engraçado é um pouco esse meu objetivo fazer algo que é diferente do que as outras pessoas fazem não que seja melhor ou pior só realmente ter o meu toque A Carol Santos fala um comentário muito parecido ela cria uma experiência incrível ver ela narrando olha só que bonito Bruna Boruchosas mandou pra gente entrei no cenário por sua causa você foi a inspiração olha só e aí a Carol Santos faz uma pergunta como foi ter narrado um jogo incrível na Major me explica um pouco como é que foi como é que você chegou na Major de CS como é que rolou essa oportunidade Cara eu vou até contar o contexto porque foi muito engraçado o Major tem várias fases a fase onde você tem realmente a ir até na foi no Major do ano passado né isso aqui foi em novembro então eu achava que os narradores já estavam escolhidos quando eu fui chamada eu até achava que eu sabia quem era eu falei pra vários amigos meus o pessoal perguntava olha eu acho que é fulano esse clã eu achava que a equipe já estava fechada daí eu fui assistir o primeiro dia de da primeira fase a primeira fase era só o Gaulês que é um streamer que estava fazendo essa transmissão e a a bancada gringa mesmo o pessoal que faz pra pra ir a célula de fora então não tinha narrador e comentarista nesse formato padrão que a gente está acostumado então eu cheguei no primeiro dia logo e aí assim sem nenhuma ambição fui olhar meu celular no que eu tinha tinha mensagem da red button falando ô Ness então dia tal hora tal valor tal todas as informações assim eu olhei acabado de começar e pra mim eu só queria tipo aí eu comecei a ligar pra ele desesperada porque eu não tava cristã não comecei a sentir malpitação aí ele não me atendeu ele tinha tipo três ligações perdidas aí o meu Deus o que eu faço aí eu mostrei pro meu amigo que tava comigo que inclusive também é da red button um comentarista maravilhoso que é o Raul Ace aí ele ficou super feliz a gente se abraçou aí eu falei tá mas não tem nada fechado eu assinei contrato não assinei contrato então fingi que não tem nada acontecendo respondi olha tô disponível pode pode dar prosseguimento por mim né mas aí tipo a gente eventualmente fechou o contrato eu consegui fazer esse campo eu acho que a minha visibilidade veio muito de um evento que eu fiz logo antes em agosto que foi no canal do próprio Gaul Ace ele é um streamer gigante sim o Gaul Ace é uma máquina uma máquina uma máquina e eu fiz uma uma narração que era pro canal da Gaul Ace TV que é o canal de narração tradicional dele sim e foi pro canal dele também porque ele tava viajando ele não conseguiu transmitir aquele jogo e era um jogo muito muito importante pra um dos times brasileiros de maior expressão que é Imperial então eu consegui fazer aquele e também tinha Pen que é um time maravilhoso também dois times brasileiros eu consegui fazer essa narração e pegou muito a visualização o pessoal viu muito eu cresci muito assim nas minhas redes do dia pra noite sabe por conta desse game e acabou que teve uma impulsão muito grande também dentro do próprio cenário da forma como eu era vista como narradora o pessoal ainda tinha uma visão minha como meio que iniciante ali eu meio que fiz a minha marca eu tive uma oportunidade de ir um pouco além então eu acho que esse convite teve bastante a ver com essa visibilidade que eu ganhei e que oportunidade você imediatamente já vai ali pra um dos maiores canais e depois pro principal evento do game que você trabalhava a Bruna Boruchosas mandou também aqui você é inspiradora se hoje eu tenho uma carreira devo muito isso a Ness ela é um exemplo de caster a maneira como ela conduz tudo a forma como ela abraça novas pessoas ela se torna uma mestre você gosta muito de pegar pessoas que querem fazer narração que querem fazer streaming apresentar o cenário como é que é a sua relação com os novatos? Olha eu deixo uma porta muito aberta todo mundo que quer tipo ô Ness me ajuda ajudo né se você vou vamos mas eu não sou a pessoa que vou ter a iniciativa de chegar pra alguém e falar oi você quer ajuda? porque eu acho que isso pode ser um pouco ofensivo pra algumas pessoas sabe? eu não consigo virar pra uma pessoa que eu trabalhei por exemplo e falar poxa eu acho que você podia melhorar isso no seu trabalho mas se a pessoa perguntar pra mim eu posso ficar dias ali com ela depois assistindo e ajudando e tentando o máximo pra que a entrega seja melhor do que foi teve um o menino que hoje em dia ele tá se consolidando também no cenário de narração e eu lembro que no começo ele sempre me mandava a voz dele que são os vídeos mesmo falando né você assiste pra mim vê o que que tá bom eu ficava duas, três, quatro horas assistindo lá anotando round a round olha aqui você fez isso não é legal aqui dá pra melhorar isso isso aqui foi bom isso aqui não foi bom fazia tudo eu gosto muito de ajudar eu me sinto muito útil quando eu ajudo as pessoas e saber assim que eu que eu tô conseguindo tornar a vida de alguém um pouco mais fácil mesmo que seja nesse sentido profissional que a pessoa tá conseguindo correr atrás porque eu dei uma brecha uma oportunidade eu fiz uma indicação isso é algo que me faz dormir mais tranquila de noite sabe te faz dormir mais tranquila e te faz permanecer estudiosa né porque tem essa coisa se você educa as pessoas você também se educa né sempre nossa várias vezes eu lembro que uma amiga minha tava me perguntando como que era fazer drive na voz drive é um recurso que você usa pra fazer um roquinho é muito usado em narração e eu não sabia fazer e ela perguntou como é que era aí eu fiz é assim ó aí eu fiz aí eu eu fiquei ué eu não sabia fazer mas na hora de ensinar pra ela só porque ela me perguntou eu consegui fazer pra mostrar aí eu comecei aí que eu comecei a usar realmente o drive na minha narração inclusive mas foi uma super coincidência porque até aquele momento eu não conseguia é algo que que é muito engraçado eu sempre tive muito mais facilidade de aprender as coisas ensinando mesmo que quando eu começo a falar assim eu não sei muito bem mas aí minha cabeça vai ajustando aquilo pra eu conseguir terminar você fica aquele meio aquele cachorrinho do meme né I don't have any idea what I'm doing tipo o cachorro no carro exatamente exatamente eu inclusive dei aula particular de de desenho geométrico que era a matéria que eu tinha mais dificuldade no colégio por causa disso eu descobri que eu tinha essa questão de aprender muito melhor quando eu ensino aí começava a juntar a galera gente vem cá vamos vamos estudar desenho eu dou aula eu vou lá eu começo aí eu começava assim mas no final das contas eu conseguia fazer e o pessoal gostava o pessoal fala que eu costuma dizer que eu tenho bastante didática e eu sou uma pessoa muito paciente eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar que eu sou paciente eu sou empática e acho que são fatores importantes pra você conseguir ajudar os outros a aprender são fatores raros no mercado inclusive as pessoas estão cada vez mais impacientes e imediatistas né você sabe que isso é uma é um diferencial também importante o Leonardo Bittner mandou se você pudesse escolher um jogo novo pra narrar você escolheria qual cheers Bittner de novo tem dois jogos que eu tô querendo entrar que é o Rocket League e o FIFA jura? jura o FIFA o FIFA tem muita audiência do Gaules né bastante no acho que o FIFA tem muita audiência em tudo que é lugar né e o FIFA é todo mundo joga tem também uma segunda intenção por trás que eu tenho um desejo de virar narradora de futebol eventualmente aê agora agora tá indo alto hein mas eu sei que isso é um sonho assim muito muito distante existe um caminho assim muito que eu nem sei por onde começar a traçar mas eu vejo vejo isso quem sabe daqui a uns 5 anos se tornando realidade por enquanto eu gostaria de entrar no Rocket League e no FIFA eu sinceramente não estou com tempo pra conseguir me dedicar porque eu tô trabalhando agora nas minhas narrações em inglês e é algo que demanda muito embora eu fale inglês eu não sabia que era tão difícil narrar em inglês parece que eu tô fazendo um trabalho que eu nunca fiz antes então é algo que tá me demandando demais assim mas mas essa é a resposta o teu namorado pergunta aqui o que você mudaria no cenário dos esportes o que eu mudaria no cenário dos esportes hum olha eu acho que hoje em dia a gente chegou num ponto muito interessante que a gente já tem muitas mulheres nas bancadas a gente tem muitas mulheres jogando também se eu pudesse mudar algo seria o fato de do cenário feminino não ter tanta audiência e patrocínio quanto cenário misto é muito mais fácil você ver no um time uma organização por exemplo entrando e procurando cinco caras pra colocar num time do que uma organização pegar um time que já está montado de mulheres não sei o que acontece com essas empresas então se eu pudesse mexer em algo seria aí e eu sei que muitas dessas empresas são levadas a esse ponto por conta da audiência então eu gostaria de mudar a mentalidade das pessoas que assistem pra mostrar que o esporte feminino é tão bom quanto misto é só o fato de que você está abrindo um espaço pra que aquelas meninas entrem sem ter que lidar com a toxicidade então uma última coisa que eu mudaria seria o fato de que eu gostaria de não ter hoje em dia necessidade do cenário feminino mas infelizmente ainda temos sim porque o machismo estrutural ele é muito atuante é nesses exemplos que a gente foi citando ao longo o fato de você se sentir competindo com outras mulheres eu acho que isso é uma coisa de matar era pra vocês estarem todas juntas na verdade não era uma coisa pra ser e a gente está esse que é o ponto existe espaço pra todas as mulheres na teoria existe claro que existe esse é o ponto que a gente eu acho até eu arrisco até dizer que falta falta mulher no cenário falta e é por isso que é tão importante a gente ter essa questão de representatividade de inspiração pra que venham mais mulheres mas ao mesmo tempo em que isso acontece vem uma empresa e fala não obrigado a gente já tem uma menina na bancada não obrigado eu quero um cara então cria essa sensação péssima de que a mulher está buscando espaço em cima de outra mulher ou as custas de outra mulher sabe eu já fui criticada por meninas da minha área por ter tipo ah mas você pegou o emprego tal e eu estava fechando com eles e eles só queriam uma mulher e tipo a culpa não é minha a culpa é do cara que ao invés de chamar as duas chamou só uma sabe é fica uma situação exatamente é terrível é terrível mas eu sei e eu quero que outras meninas saibam que a gente não está competindo por espaço aqui a gente está competindo como todo mundo compete em mercado de trabalho se um trabalho existe ele vai ter claro alguém mais adequado para ele mas não é por a gente ser mulher você não precisa tirar o espaço de outra mulher muito pelo contrário quanto mais mulher tiver lá mais mulher vai ser chamada e isso é notório nos últimos anos assim como tem que incluir mais pessoas pretas tem que incluir mais lgbtq e ap mais não tem essa coisa de copa é uma necessidade pessoas com deficiência tem o caso do machadinho mas cadê as outras pessoas exato a gente tem um número muito baixo ainda de pessoas com deficiência em locais de expressão você vê o machadinho mas beleza cadê os outros cadê as outras PCDs com espaço para mostrar o trabalho a gente tem várias pessoas incríveis que fazem um conteúdo maneiríssimo mas não tem a visibilidade não tem o patrocínio então isso tudo falta essas pessoas estão competindo existe uma vaga para PCD não claro que não é muito mais jogo para para as empresas colocarem essas pessoas em lugares de expressão inspirarem outras pessoas para para entrarem nesse meio seja de forma amadora seja de forma profissional mas isso infelizmente ainda é muito mal trabalhado por parte dessas iniciativas né sem dúvida nenhuma deixa eu pegar aqui mais alguns comentários a Bruna Boruchosas mandou para a gente impossível você é o maior nome do cenário primeira opção chegaram até os fãs aqui em peso Sabrina Ferreira mandou eu estou percebendo um crescimento das vozes femininas na narração finalmente como você se sente fazendo parte deste movimento é maravilhoso eu até mencionei que a gente teve esse campeonato recentemente que tinha mais mulher na bancada do que homem era um campeonato misto isso me faz sentir assim nossa eu acho incrível porque algo que eu ouvia muito no começo era nossa não aguento mulher narrando nossa que saco mulher narrando querido agora você vai ter que ouvir mulher narrando porque a gente está aqui a gente faz o trabalho bem e a gente consegue a função efetuar a função da forma adequada então se acostume acostume seus ouvidos porque você ainda vai ouvir muito 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 e é maravilhosa a sensação que a gente tem de além disso ter uma recepção boa porque eu realmente achava que toda recepção que eu teria seria ruim por eu ser mulher mas não é verdade eu tive já muito hate tive muita sofri muito machismo e misoginia os caras me mandando assim coisas tenebrosas sabe mas ao mesmo tempo eu também senti muito carinho por parte do público e esse é um público que depois quando veio uma outra menina narrar naquele mesmo canal recepcionou ela bem e eu fico feliz eu fico feliz demais com isso porque olha agora o público está preparado agora eles sabem eles sabem como tratar uma mulher olha que legal eles sabem eles entenderam porque a gente foi lá educou pegou pela mão às vezes aparece o calvo do Campari para reclamar que as mulheres estão oprimindo os homens esses lixos assim mas está melhorando aos trancos e barranco mas está melhorando o Leandro Wittner mandou como você se sente quando o jogo tem nível técnico mais baixo você acha mais fácil ou mais difícil fazer piadas nessa situação eu acho mais difícil eu acho que ele está se referindo a quando um jogo por exemplo é um nível amador por exemplo vamos fazer um campeonato de streamers assim não são pro players se for algo cuja proposta seja de humor vamos fazer um campeonato de streamer aqui vamos chamar de campeonato dos ruins sabe se essa é a pegada bora fazer piada mas se não é essa a pegada se é algo tipo vamos fazer um campeonato iniciante para a galera que quer entrar no cenário então a pegada não é fazer graça é justamente você incentivar aquelas pessoas então eu acho muito difícil fazer piada nessa situação mas ao mesmo tempo também claro é um jogo mais difícil de você trabalhar porque como todo mundo que começa em tudo as pessoas não fazem com perfeição ninguém começa sabendo senão não precisava nem começar você já estava lá na frente para o pessoal iniciante às vezes é muito comum certos erros certas coisas que às vezes é até difícil você justificar na sua narração aí você tem que falar poxa vacilou aqui mas você não vai falar ah lá esse palhaço não dá sabe então acho que depende muito da proposta realmente da ocasião exatamente Nessy gostei muito do papo não sei se tem alguma coisa que eu não abordei que você queria acrescentar teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar acho que não acho que foi tudo adorei também muito obrigada pela recepção por me ouvir eu sei que eu falo muito desculpa aí para o pessoal não falou bem para caramba pelo contrário uma coisa que eu ia te perguntar você falou que sofreu ataques machistas misoginia isso tem parado e como é que você reage a isso porque eu imagino que quando você entrou no cenário você não estava preparada para isso nossa eu estava preparada porque eu assistia muito a Babi eu estava preparada na teoria na prática a gente nunca está quando aconteceu a primeira vez eu chorei uns dois dias eu falei nunca mais vou fazer isso não quero mais não quero passar por isso não vou aguentar da vez que aconteceu mais que foi em agosto esse campeonato que eu tive muita expressão até no próprio Major também aconteceu bastante eu realmente também achei que eu não ia dar conta hoje em dia eu tenho me preocupado menos em ler o que falam e mais em ouvir o feedback de pessoas especializadas porque se eu for olhar tudo que me mandam no Instagram no Twitter às vezes tipo nossa quantidade de fotos que eu tive que reportar para o Instagram porque era um conteúdo adulto vindo à toa na minha na minha caixa de entrada simplesmente porque eu fiz um campeonato que o cara achou que está lá eu estava sou mulher então eu quero ver sabe esse tipo de coisa acontece muito e é algo que a gente tem que aprender a filtrar então é um trabalho em construção que eu faço de aprender a filtrar isso e separar tá faltando as empresas te dão suporte quando acontece isso como é que funciona um pouco isso depende você pode falar depende muito da empresa tem tem canais por exemplo que eu trabalho que assim que aparece alguma coisa eles já vão e tiram já dão ban no cara já reprimem já falam no chat olha só galera vamos respeitar mas já aconteceu deu fazer transmissão em canal que passou assim e ficou e ninguém fez nada e aí você tem que ficar ali convivendo com aquilo porque o cara vai achar que está ótimo está tudo maravilhoso mas atualmente vou te falar que eu tenho notado do ano passado para cá um comportamento bem melhor da galera eu acho que o pessoal está realmente se acostumando com isso e estão começando a tratar as meninas da forma um pouco mais adequada sabe eu tenho notado uma melhora muito grande nos últimos meses sensacional isso que é uma mudança que aponta para uma mudança estrutural Ness estou adorando o papo contigo mas eu preciso seguir aqui mais um pouquinho obrigado viu bom trabalho e sucesso para ti valeu um grande beijo tchau vamos seguindo aqui mais um pouquinho gente vamos continuar a live aqui só para a gente fechar eu quero agradecer muito ao Carlos Silva ao Diego da Silva Luiz ao Leonardo Bittner à Sabrina Ferreira ao Henrique à Bruna todo mundo que gosta da Ness que acompanhou essa live deixa eu só dar as notícias aqui para a gente fechar bem a nossa live aqui seleção da Monique Alves lá do Resident Evil Database me deu uma entrevista muito bacana no mês passado recomendo todas que vocês vejam mas ela separou aqui algumas notícias bacanas lá do Canaltech do IGN Brasil vamos vendo aqui para vocês poderem acompanhar vamos começar aqui com uma notícia lá do Resident Evil Database o Chainsaw Demo de Resident Evil 4 Remake é revelado durante o evento Capcom Spotlight que apresentou diversas novidades dos jogos da empresa entre eles do Resident Evil 4 Remake foi revelada a demo do game com o título de Chainsaw Demo é possível conferir os minutos iniciais de Leon S. Kennedy no Pueblo para enfrentar os primeiros Granados e o infame Doutor Salvador e o mais legal a demo já veio com dublagem em português do Brasil revelando o retorno de Felipe Grimman como a voz do Leon Grimman já tinha dublado o personagem nas animações de Resident Evil Degeneração e Condenação abaixo tem o vídeo da cobertura completa do evento lá do Resident Evil Database e muitas coisas bacanas tem o release oficial também da Capcom Brasil foi uma demo que nós comentamos e resenhamos lá no Drops de Jogos está lá no programa Drops Debate então recomendo que vocês vejam tem muito conteúdo bacana e acompanhe também a Monique lá no The Last of Us Database vocês estão vendo aí na tela é o projeto que ela e a Alice Monstrinho estavam tocando enquanto rolou a série da HBO Max vamos então agora seguir gente para a resenha que eu fiz do último episódio lá do The Last of Us eu não vou ler a resenha mas para mim foi o fim de uma obra-prima aí da HBO e eu não vou ler muito porque eu acho que teve muita gente que não assistiu também os episódios então recomendo que vocês vejam a série e cliquem aqui no link para vocês acompanharem depois as notícias que a gente tem postado aí no Drops de Jogos a resenha tem spoilers então se você não assistiu o capítulo a gente não recomenda que vocês vejam aliás vocês podem apoiar o Drops de Jogos também no Pix que é no Drops de Jogos tudo junto arroba gmail.com você manda lá a sua doação e a gente agradece muito pelo nosso trabalho e nós também temos um financiamento coletivo no Padrim que ajuda a pagar o meu salário do nosso editor de conteúdo CalTóquio que é no Padrim.com.br é um valor mensal que você colabora muitos desenvolvedores de Jogos Nacionais fazem essa contribuição e isso é muito necessário obrigado aí Sabrina Ferreira acho sensacional que aqui as mulheres dos esportes tem espaço e protagonismo parabéns parabéns para você minha querida que me ajuda aqui a organizar e agendar essas lives eu estou super aberto a sugestões e tem sido muito bacana essa parceria vamos então para uma notícia aqui do site Combo Infinito a Naughty Dog já decidiu seu próximo jogo mas não confirmou se é The Last of Us Part 3 já se passou algum tempo desde o último lançamento da Naughty Dog já que The Last of Us Part 2 estreou há cerca de 3 anos em junho de 2020 desde então o estúdio que trabalhou em Uncharted The Legacy of Thieves Collection e um remake completo de The Last of Us original mas os jogadores ainda não viram um título totalmente novo em desenvolvimento embora a mesma venha trabalhando em um multiplayer autônomo de The Last of Us embora a Naughty Dog ainda não tenha revelado seu próximo grande jogo durante um podcast sobre a série da HBO com o Kai Daphane Neil Druckmann o co-presidente do estúdio confirmou que o próximo grande jogo da companhia já foi decidido mas não confirmou se é The Last of Us Part 3 ou outra saga famosa ou um projeto totalmente inédito sei que os fãs querem muito The Last of Us Part 3 escuto isso o tempo todo e tudo que posso dizer é que já estamos trabalhando num próximo projeto já tomamos a decisão não posso dizer o que é mas o processo pelo qual passamos que leva em consideração diversas coisas e pegamos o que nos deixava mais animado é uma notícia aí da Videograma Chronicle que o Combo Infinito traduziu e é muito bacana pra vocês acompanharem teve também uma notícia aqui do Canaltech aliás o Drops de Jogos foi júri lá do Prêmio Canaltech e a gente agradece lá foi uma festa muito bacana pra gente poder acompanhar sem revelar detalhes a Nintendo promete surpreender com o Switch 2 em seu sétimo ano de mercado a Nintendo Switch continua entregando números expressivos de vendas mas os fãs da própria companhia japonesa já estão de olho no futuro em entrevista à Associated Press o diretor de operações da Nintendo of America o Doug Bowser o nome dele é maravilhoso disse que embora não tenha nada a anunciar a empresa está confiante que vai surpreender com a próxima plataforma estamos entrando em territórios não desbravados pela plataforma afirmou Bowser o executivo disse que a companhia está otimista com os números que o primeiro modelo do Switch segue atingindo é animador ver que a demanda continua por aí alcançando a marca de 122,5 milhões de unidades vendidas em 2022 o Nintendo Switch ocupa o terceiro console mais vendido da história atrás apenas do Playstation 2 e do Nintendo DS a companhia lançou recentemente uma nova edição do console para celebrar o dia do Mario dia 10 de março data que em inglês se escreve Mario lembrando o nome do personagem além disso o novo modelo da versão OLED inspirado em The Legend of Zelda Tears of Kingdom está previsto para os próximos meses muito bacana essa notícia aqui para a gente ficar por dentro vamos ver aqui notícias da E3 lá no IGN que inclusive teve um evento aí próprio deles E3 2023 datas dos showcases digitais são anunciadas mas participantes de grandes estúdios continuam incertas o novo organizador da E3 a ReadPop revelou alguns planos para o componente digital do evento neste ano mas ainda não temos uma ideia clara de quais desenvolvedoras e publishers estão a bordo a semana digital da E3 2023 está marcada para começar no domingo dia 11 de junho e incluir os showcases online como a PC Game Show a Future Games Shows a ReadPop também diz que eventos e participantes serão anunciados nas próximas semanas o Xbox também fará um showcase digital com Starfield que acontecerá na mesma data em 11 de junho há três meses antes do evento a programação da E3 ainda não está muito clara o anúncio dizia simplesmente estúdios AA e diz queridinhas e empresas de tecnologia serão anunciadas antes da exposição no mês passado o IGN informou que Xbox Nintendo e Playstation não farão parte da E3 2023 a Nintendo posteriormente confirmou que não faria parte do evento enquanto a Xbox apresentará um showcase própria que coincide aproximadamente com a E3 a Ubisoft por outro lado diz que terá muita coisa para mostrar no evento não sabemos se a empresa realizará uma coletiva de imprensa ou uma apresentação em vídeo da Ubisoft Forward ou qual será a presença da Ubisoft no salão do show está voltando para o formato presencial embora tenha algumas baixas mas a E3 que é o evento de games mais relevante do mundo está de volta e a gente vai seguir aqui acompanhando todas as principais notícias é isso gente muito obrigado pela presença de todos vocês foi uma entrevista incrível foram notícias muito bacanas e a gente vai continuar abordando todos esses principais assuntos e da Longue Próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem ainda não jantou gente até mais tchau